Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Tente Não Rir, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Authentic e o Cellbit tem mais um Tente Não Rir E galera, estamos aqui em mais um episódio de Tente Não Rir, dessa vez com um novo participante Tô tocando o violãozinho já, tô tocando o violãozinho já Já tocando o violãozinho já pra entrar no clima galera, dessa vez com um novo participante, o Authentic Games Enfim galera, vamos começar o Tente Não Rir logo de cara, lembrando também O Authentic Não Rir O Authentic Não Rir, ai que piada ruim né Será que a risada dele vai ser a Authentic aqui? Nossa, já comecei hein galera Já começou bem né, enfim galera, pra quem não sabe Tente Não Rir, que piada boa viu Mike, que piada boa Mike, que piada boa Essa piada foi um pecado mesmo Galera, o vídeo já ficando por aqui, se você gostou do vídeo galera, deixa o meu favorito Vamos encerrar por aqui, o canal também acaba galera, amanhã já não tem mais nada Não, mas enfim, galera, pra quem não sabe Tente Não Rir funciona da seguinte forma Como vocês podem ver, o Cellbit está ali no meio do centro aqui dessa arena Então o meu objetivo vai ser fazer o Cellbit rir, eu vou ter que fazer o Cellbit rir de alguma maneira Utilizando aí vários mods que eu tenho à disposição dentro desse modpack Se eu conseguir fazer o Cellbit rir, eu ganho um ponto Só que se o Cellbit não rir de mim, depois não rir do Mike e não rir do Authentic, ele ganha um ponto Quem chegar a três pontos primeiro, ganha Lembrando que antes da gente começar o vídeo, a gente teve aí um tempinho pra montar nossas piadas Pra gente poder fazer as pessoas rirem galera Lembrando também que se vocês gostam de Tente Não Rir, bora no like Vamos chegar em recordes de likes que eu sei que vocês gostam bastante Aquele recordezinho, hein, aquele recordezinho Aquele recordezinho Só esse pé aqui, essa piada com pecado E Mike, que piada boa, já merece Foi bem autêntico isso, hein, foi bem autêntico Foi muito autêntico, hein, cara Muito bom, enfim, vamos começar então De acordo aqui com as leis da física quântica Quem vai começar no meio é o Mike O Mike, então vai pro centro e o Authentic vai começar Então Authentic, rapaz Manda aquela piada, hein, aquela piadinha É a melhor piada que você tem Você já quer usar aquela lá, seu hobbit Você quer fazer? Nossa, não, come as contas, come as contas Tá, então vamos lá Então vamos lá, Mike Mike The Link Você tá olhando em The Me Face? Tô olhando nessa cara Então vamos lá, velho Mike, o que é um pontinho vermelho em cima de um castelo, cara? Não sei Não? Não Nada, nada, nada O pontinho vermelho em cima é um soldado? Não Venha comigo, velho Vamos tirar na prova o que é, velho Siga-me Ó o castelo aqui Ó, tem o castelo outra Vem cá, Mike Sabe o que é isso, velho? O que é isso? É a pimenta do reino Meu É incrível, né? É a dedicação de um humano, né? Botou as estátuas, a cadeira Pra fazer a piada que eu via na terceira série Ó, e bom, quando você clica na pimenta Na pimenta, ela fala assim Hello, Mike Ela é poligrafa Eu viro o rei Eu viro o rei Virou o rei Virou o rei da pimenta Essa foi boa até Authentic foi boa até Primeira vez do Authentic, enfim Lembrando que a gente teve o Guaxin... Os leais Se ajoelhem perante mim Ok, então... Agora é o rei Não sabe que é do rei Mas, enfim, foi boa Authentic, é que você não viu ainda Os nossos últimos dois convidados Guaxinim e Zelune Nossa, nossa Excepcionais, excepcionais Excepcionais Comparado com eles, você é tipo o Jim Carrey Enfim, vamos lá, então Então, Authentic, você vai pro meio E quem vai fazer você dar uma risada É o Selwitt Ok, tipo, deixa eu escolher Deixa eu escolher uma piada Eu tenho três piadas Eu tenho três piadas Tá bom, ó, seguinte Authentic Eu vou fazer aqui mesmo Você foi assistir Star Wars novo, velho? Fui assistir no cinema Foi bem legal, cara Você viu o vilão novo? O que você achou do Kylo Ren? Ah, achei da hora, né, velho? Então, você viu que lançaram uma nova versão agora Com o novo vilão? Não, não cheguei a ver Você tem ela aí pra mostrar? Então, eu tenho Mano, foi confirmado o novo vilão Mano, sabe quem que é? Não, eu te vi É o Kylo Ronaldinho Eu tava esperando Eu tava esperando uma pessoa E fui surpreendido Eu também, mano Eu tô esperando outra pessoa Ah, eu tô chorando Oi, quem que botou o Ronald fenômeno no meio do cinema? Eu mesmo O cara ficou uma hora, né, mano? Muito bom Você percebeu como a filha do Ronaldinho é igualzinha a ele? Nossa, mano, vem cá É igual, né, velho? Olha o Ronaldo daqui, Peck Olha como que ele ficou com o outro Ai, ai, meu Deus Hoje em dia é só piada fenomenal, hein Meu Deus Foi boa mesmo Enfim, Selby, te vai pro meio Que agora eu tenho uma piada junto com o Micaé Micaé Nossa, essa é boa Vamos lá Vamos lá Me sigam aqui, me sigam aqui todos, ok? Sentem aqui Seguinte, como vocês sabem Ah, um pouquinho confortável É, uma cadeira mais confortável e tal Posso sentar aqui também, né? Do lado do céu? Pode sentar Claro, pode sentar Bom, como vocês sabem Eu e o Mike, a gente já enfrentou alguns problemas Pra fazer a atuação Mas eu acho que dessa vez É verdade No teto vai dar tudo certo Mike, vai Enfim, vamos lá Vai Então, Peck é... Que merda! Pelo amor de Deus, cara, você vai atuar, velho Que raiva, meu Peck Agora você vai ver, Mike Que merda, Mike Que merda, Mike Vai Ai, pera aí Mike Ai, pera aí, pera aí Mike Mike Que vai acontecendo É pra encher aí Mike, galera, eu acho que eu fiz uma coisa errada Vem cá Que aconteceu? Vem cá Vem cá It's just a prank, bro The camera is right there The camera is right there Ah Ah Oh, meu Eu já ouvi no começo Não deu nem pra isso Já tome um susto Oh, quem entendeu a referência da piada aqui, hein? Muito bom É que tem uma música do PewDiePie É que é It's just a prank, bro Ele fala It's just a prank, bro The camera is right there É só piada É só piada É só piada É pegadinha A câmera está logo ali Aí a câmera está aqui atrás Nossa Oh, meu Deus Meu coração Eu achei boa, mano Eu ri Eu juro que foi muito espontâneo Eu só estourei, meu Oh É que também De volta que o Ronaldinho Olha a gente Sempre, né? Vai ficar aqui pra sempre Tá esperando essa chegada O maior vilão do Star Wars Ah, porque Por que que o Mike ficou com um pedaço de madeira aqui no LHD, né? É porque quando você ajuda, você fica com meio ponta Ah, tá Não sabia Perdão Não, então, verdade É que a gente esqueceu de falar Bom, vamos lá Agora eu vou ter que fazer o autêntico e rir Não, agora eu vou ficar no meio e autêntico e você vai ter que fazer o rir É, isso agora Hum, peraí Deixa eu pensar qual que eu vou utilizar Vem cá, me siga, galera Eu, como o grande cientista que eu sou Eu inventei uma máquina Hum É a máquina que revela a verdadeira natureza Sente-se aqui Nossa, beleza Essa máquina aqui Ela vai revelar a minha verdadeira natureza E mostrar quem realmente eu sou O quão baixo eu posso ser Já mora Quem realmente eu sou Ô, Petra, você não pode rir não Eu não aguentei Eita Caprela, mano Que que é isso? Ah, vem Ele tem pé Que que é isso? Ela te transformou na verdadeira natureza Você gritou pra virar isso? Muito bom, né, Betra? Muito bom Que que é isso? Conseguiu o cabelinho atrás Nossa, mano Se fosse por mim, você tinha ganhado dois, velho Só todos gritando Chegou a cair um raio aqui, né? É, muito bom O raio da verdade O raio da verdade É, quem diria, né? Vai, autêntico Vai, autêntico Agora eu tenho que fazer o pé que rir Eu tenho que fazer o pé que rir Não, você vai ter que fazer o Mike que rir É, então vai Mano, eu tô pensando em usar aquela, velho Você quer usar? Então vem cá, gente Tá bom Vem, galera Agora eu não vou rir não, galera Seguinte, alunos, alunos Todo mundo sentado na classe agora Não quero nem saber Fica, professor Hoje é dia de prova a questão que define Ai, caramba Ai, pera, você tem dentro do pé É o seguinte Hoje é aula de português Alunos, você vê que eu sou um professor aqui Fiz um, dois anos Autêntico Alunos escreve com o seu ou com o S Pessoal, não sei, mas eu sei que lá em casa O arroz é com feijão Eu vou me suicidar, já volto Terminou? Oi, eu tô esperando Tá acontecendo ainda? Meu Deus, vai muito O arroz é com o Z Eu não sei Só que lá em casa é com feijão Enfim, já sabemos que nunca mais vai participar Tô tento não rir Tô brincando Tô brincando Tô brincando Eu não riei, não riei Eu riei depois Eu se fosse eu darei risada Porque eu dou risada de qualquer coisa Eu vacilei um pouquinho Eu vacilei um pouquinho Eu falei escreve Na verdade era como Mas tudo bem A piada que foi tu não mesmo Não, mas tudo bem As essências foram Não, mas foi boa tentativa do Senara Bandei do Brasil Foi tudo Enfim Vamos lá Bom, vamos lá Agora então, pera Agora pra Eu vou tentar Vem cá, gente Vem cá É o seguinte Lá na Austrália Tem um estudo chamado Que é o seguinte O que que eles fazem Eles estudam Eles estudam química E como emagre... Não, pessoal Fica aqui, por favor Meu perdão Meu perdão Meu perdão Meu perdão Eu vou colocar as cadeiras aqui pra vocês Tô tudo bem agora Pronto Seguinte Eu vou, inclusive Dar uma amostra Pra cada um Do que que eles desenvolveram lá E agora eu vou fazer um teste Porque eu nunca fui testado antes Vou fazer um teste Ver se essa postura de emagrecimento funciona Tudo bem? Claro, claro Ok Eu vim aqui onde é testado Pera um momento Meu Deus Gente Gente Gente, me ajuda Gente Eu vou ajudar o céu Viu, mano Calma Eu tô sentindo, gente Eu tô Tô sentindo que tá descendo meu peso Tá, Ufa, ainda bem Calma Calma O efeito O efeito tá retardado Ai, ai Acho que pegou Gente Gente, eu emagreci Eu não tô conseguindo ver Caraca Que que é isso? Que que é isso? É possível fazer com mais skin? Eu tô mais emagrecido Caraca Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Nossa Caraca Essa piora foi muito boa Porque foi muito boa Que que eu tô falando também? Não, eu gostei Caraca Gente Vou tomar aqui também Ai Eu acho que o seu lado melhora Você fica bem de lado, né, velho Né, então Valoriza as minhas Patente Porque eu tomei na amagrecinha Não sei, mano É porque ela também Acho que é o DNA da pessoa É o DNA, né, realmente Ok Eu que ganhei um ponto também Ok, ganhei um ponto Sim, agora Então é minha vez, certo? Minha vez Eu vou fazer o céu Bote dar risado Ok, então Enfim, galera Me sigam aqui Como vocês sabem No último Tentino Rê Que a gente gravou A gente foi surpreendido Por várias coisas interessantes No universo da internet Que a gente não conhecia Realmente, realmente Enfim Vocês sabem Quem não sabe Pode ver o Tentino Rê Não vou falar agora Senão vai perder a piada Bom, o que acontece Estou aqui trazendo Com o patrocínio do governo federal A sessão número 2 Aqui Das grandes piadas Que movem a internet Então entrem E divirtam-se no museu Opa Ó As clássicas Você tá puto Eu sei Eu era Pé dos mafos Então bora já virar Isso Você caiu Na outra passagem Do relâmpago Marquinhos Cachau Cachau Marquinhos Marquinhos Cachau O Cachau Foi muito bom Então eu consegui um ponto Ok Enfim galera Muito obrigado por vocês Visitaram o museu Das grandes piadas Que movem a internet brasileira Bom, vamos lá Então dois pontos Ok Agora eu fico no meio E quem vai tentar fazer uma risada É o Mike Certo Mike? Então Celso Vamos fazer aquela piada Que a gente combinou Vem cá Essa eu tô com medo Galera Eu tô com medo Vem cá Vem cá Em cima da minha escola Em cima da minha escola Embaixo Embaixo Entra aí Senta isso aqui Que eu já volto Tá escuro Moço Senta isso aqui É escuro aqui mesmo? Assim mesmo? É escuro É propostal Ok Tô pronto Olá Olá você aí ligado Bem vindo a mais uma edição Do The Voice Brasil E hoje O candidato O primeiro candidato Direto de Goiânia Está arrasando corações De várias pessoas do Brasil Com seu mais novo hit Vem Mike Percebo que os creepers Já não passam Você diz Bora pra praça Faça assim Você apertou o botão Foi tudo tão bonito Oh Meu Deus Vou embora Então galera Estou indo nessa É Percebo que o tempo Já não passa Ele diz Bora pra praça Tchau assim Vou embora Muito obrigado Onde eu pego meu dinheiro De volta? Do ingresso? Eu acho que é aqui Lá do Entre o suicídio e a morte Vem cá O cara O cara é o jurado Do The Voice Brasil O cara é o jurado do The Voice Brasil E quer pedir o ingresso de volta Tão ruim que foi Mas espera aí Ok Ok Tá bom Valeu um ponto A produção valeu A produção valeu Não valeu não Não valeu não Valeu não Valeu não Valeu não Tá bom Então valeu não Valeu não Ok Bom Beleza Então agora Era eu que tinha que dar risada É o autêntico vai fazer você rir Ah então o autêntico Bom Já que eu não dei muita risada Enfim a galera não considerou Bom Então o autêntico Pode tentar fazer eu rir Tá Peck vamos lá Bom Vamos Vou contar uma história Não 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 Peck você tem que sentar primeiro Né velho Pra entrar no clima de história E tudo mais Cara É Pera aí Pronto Ah quer uma Quer um biscoito Uma bolacha Um biscoito Uma bolacha Quer um biscoitinho também Pra acompanhar a história E tal Tudo tranquilo Fica à vontade Ah se você acha que é necessário Eu acho que é necessário Tá tudo bem Vamos lá Era uma vez Dois cachorros Peck O pet Certo Tá aqui Certo E o repete Certo Certo O pet Ele morreu Quem sobrou O repete Era uma vez Dois cachorros O pet E o repete Eu vou embora O pet Morreu Quem sobrou Repete Era uma vez Dois cachorros O pet E o repete O pet Morreu Quem sobrou Repete Dois cachorros O pet E o repete O pet Meu Deus Quem sobrou Para Repete Para Para Ronaldinho Me ajuda Me ajuda Eu dei risada Eu dei risada Eu dei risada Por uma coisa Eu tava pedindo repete Até onde ele vai O Mike Nada Dois cachorros Eu acho que você não viu Só eu E o autentic Ele caiu Na minha frente Gritando Assim Morto Morreu Não morreu Ainda Olha ali O pet Ganhou 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 Foi pelo grito Não venho ainda Não venho ainda Já tô preparando Minha piada Ah beleza Então dessa vez O autentic Vai ficar no meio E quem vai fazer o celbit Quem vai fazer o autentic É o celbit Lembrando que se o celbit Conseguir fazer o autentic Realmente rir Ele chega a 3 pontos E ele ganha Então celbit Tá na sua mão A vitória Tá na minha mão Tá na sua mão Na verdade Tá na minha Se quiser me pagar Para eu rir Antes A gente pode combinar Também Verdade Então é o seguinte Eu quero que vocês Vejam o DTP Em mim Mas não se mexe Só fica olhando Mas dá para todo mundo Ficar junto Pode vir Pode vir Tô aqui Tô aqui O que que é isso Eu dei uma movimentadinha Só para sair de dentro Do corpo Todo mundo Satebaiô Sasuke Onde você está Meu inimigo Onde está o Sasuke Vocês viram o Sasuke Em algum lugar Respondam Vocês viram o Sasuke Em algum lugar Eu não vi Eu não vi Moço Eu não vi Onde você está Onde você está Onde você está Sasuke Onde você está Meu maior inimigo Seu desgraçado Estava escondido Nas florestas Vim ouvir o Sasuke Vai lá ver Mike Vai lá ver Mike Vai lá ver um Agora que eu vi Nossa Que horrível Eu não tinha visto Meu Deus Meu Deus É o Sasuke Depois de pegar um Sol Que que é isso Ai ai É isso aí que a gente grava Né galera Ai galera Enfim Merecido 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 Mereceu 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 muito Mereceu muito Nossa galera Enfim O vencedor Desse vídeo De Tente Não Rir Foi Celbit Galera Muito obrigado Quem viu esse vídeo Se você gostou do vídeo Deu muita risada Lembre-se de dar sua opinião Aqui nos comentários E conferir o canal Do Authentic do Celbit Na descrição do vídeo Também Muito obrigado Galera Pelo apoio de sempre Nas séries e no canal E até o próximo vídeo Até galera Mas antes Mais antes Tem um bônus Vem cá Vem cá Tem um bônus Vai Manda um bônus Aperta o meu mamilo Essa é muito Mamilos Ok galera Último vídeo do canal Tchau Tchau galera Falou